Com uma carreira tão sólida e de tanto sucesso, Fátima Bernardi já ganhou muito dinheiro ao longo de todos esses anos. Para se ter uma ideia, ela lidera o ranking das mulheres mais bem pagas da televisão brasileira, recebendo uma quantia maior do que grandes nomes como Suzana Vieira, Fernanda Montenegro e até Ana Maria Braga. E segundo algumas fontes, o salário dela como apresentadora do programa que levou o seu nome na Rede Globo é nada mais, nada menos que 2 milhões de reais por mês, o que mostra a relevância de seu trabalho e o quão grande é o retorno que ela traz para a emissora carioca. E se levarmos em consideração que ela já está há 9 anos no comando de seu próprio programa, recebendo esse salário astronômico, podemos dizer que ela já tenha faturado mais de 200 milhões de reais. Isso sem contar todas as suas outras fontes de renda.